E aí, pessoal, beleza? Nessa videoaula eu vou estar ensinando pra vocês aí a como você deixar a sua foto grande no MSN, beleza, galera? Sua foto vai ficar assim, ó. Calma aí. Sua foto vai ficar assim, galera, ó. Grande. Assim, beleza? Tá, vamos lá. Bom, a gente vai precisar de um programinha, galera. Esse programinha aqui, ó. É o Minicamp. Vocês vão até o baixo aqui. Estoura aqui um pouquinho. O link vai estar aí na descrição do vídeo também. Bom, vocês vão lá, fazem a busca. Vai ser o primeiro a aparecer aqui. Esse aqui, galera. Eu não vou baixar porque eu já baixei ele aqui, beleza? Vocês baixando ele, ele vai vir assim, ó. Aí, é só vocês instalarem aí. Instalando ele, galera. Aí, vocês fazem o seguinte. Vocês abrem o seu MSN aí. Aí, você vem aqui, ó. Em mostrar menu. Aí, vocês vêm aqui em ferramentas. Depois, em configuração de áudio e vídeo. Dá um clique aí. Aí, vocês vêm aqui em avançar. Dá um clique. Aqui, galera. Aqui vai estar marcado no de vocês aí, ó. A marca da webcam que vocês... Da web que você usa aí. O desabilitado, o padrão. Alguma coisa vai marcar aí. Aí, vocês marcam aqui, ó. A Minicamp. A Minicamp, vocês deixam marcada ela aí. Beleza? Aí, vocês dão concluir. Tá. Aí. Bom, fazendo isso. Aí, vocês vão lá. Abre... Abre a Minicamp. Aí, galera. Pra remover esse logo aqui. Vamos remover esse logo aqui, ó. Bem chato, tá caramba. Vocês vêm aqui na aba Effects. Aí, vocês vêm aqui em... Test Over Video. Então, clique aí. Aí, vocês vêm nessa caixinha aqui. Desmarca e vai estar sumindo logo aí. Beleza? Tá. Aí... Vocês vêm aqui, ó. Nessa... Nessa aba aqui, ó. Sources. Dá um clique aí. Aí, vocês cliquem aqui em... Still Images. Bom, clicando aí, vocês vêm aqui, ó. Open New File. Open New File. Olha, clica aí. Escolhe a imagem lá que você quer... Deixar grande. Que você quer que fique grande lá no seu MSN. Vou pegar qualquer um aqui. Vou pegar essa aqui mesmo. Essa aqui. Essa. Aí, vocês... Essa aqui. Dá um abrir. Vem aqui. Abrir. Ó, já tá aí. Aí, vocês... É... Pode dar um close aqui, galera. Vem aqui, ó. Dá um close aí. Beleza. Tá. Aí, vamos lá de novo no MSN. Aí, você vai lá... Abre lá qualquer contato aí. DJ Márcio Fox. Tira uma foto. Vocês vêm aqui, galera? Pega esse cara aqui mesmo. Ó. Vem aqui, ó. Em suas opções. Mostrar tudo. Aí, aqui não precisa nem procurar, galera. A imagem já tá prontinha lá. Você vem aqui em... Imagem dinâmica. Dá um clique aí. Ó, a foto já tá aqui, ó. Aí, vocês vêm aqui e cliquem em foto. Clica em foto. Aí, vocês vêm aqui em... Concluir. Concluir. Dá um OK. Aí, já tá aí, ó. Já tá foto grande aí, galera. Espero que vocês venham gostar aí, galera. Beleza? Valeu. Até a próxima.